Olá, seja bem-vindo ao canal Old Gamer, eu sou Externo e hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de Rhyme. Grande jogo pessoal, estou curtindo demais, eu estou aqui exatamente no momento decisivo do jogo, acredito eu. Vou pedir para você deixar um like nesse vídeo já de cara, porque eu estou ligado que vocês esquecem quando chega o final do vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também nas redes sociais e me siga lá em todas elas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, seja muito bem-vindo e vamos lá. Encontramos aquela figura misteriosa, a minha teoria é o pai dele. Eu chamei carinhosamente de mestre dos magos, por causa disso. Ele sempre dá um jeito de sumir. Dessa vez não né? Caraca velho, que doideira isso. Para quem está acompanhando o jogo desde o início pessoal, isso aqui faz todo sentido. E aí 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 O que Coelho E aí É E aí Eu não ia usar mais a voz e é só o acho caminho pela direita ali tá mas eu tô vendo uma sabiência aqui Pode ser que tenha um coletável aqui desse lado Esse foi fácil Opa, um erro, um erro Aqui no jogo, cadê? Ah tá, tem um buraco aqui Eu achei que era um lugar fechado Pois é, olha só, eu não completei nenhum E aparentemente ainda tem mais uma parte do jogo O jogo é mais longo do que eu esperava Então, bem mais longo do que eu esperava Eu esperava um joguinho que dásse para terminar em duas horas Eu acho que se continuar nesse ritmo Deve dar umas seis horas de jogo Se você não agarrar em lugar nenhum Seis horas é um tempo até bem razoável para um jogo desse tipo Mas não em relação ao preço Eu acho que o preço que o jogo está sendo vendido Seis horas de jogo é pouco Mas dá para ver que é uma produção muito bem feita Um save, vai acontecer alguma coisa Sabe, muito legal É, não quer mais usar a voz Mais uma estátua de olhinho chorando Era muito, muito legal Muito mesmo O Wilson passou ali no fundo Para quem não está acompanhando os gameplays O Wilson é a nossa raposa Eu não entendi nada agora Bom Onde que ele veio, gente? Ele teleportou através da parede? É É É por aqui, amigão Vamos lá Nossa, o gráfico O jogo sempre foi bonito Mas aqui está um espetáculo Muito legal Eita E agora Vamos lá Não é grande não O Wilson está passando ali por cima Será que dá para escalar? Não dá não, galera Pelo menos não por aqui Opa, tem um caminho aqui por baixo Vamos dar uma olhada É, está fechado É só uma Tarede É, por que ele está voltando? Valeu Valeu Vamos lá É, por que ele está voltando? Vamos lá Vamos lá Espero Wilson É, por aqui mesmo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mecânica de abaixar não serviu em nenhum momento até agora. E aí eu comprei o jogo, já esperava um jogo muito bom, na verdade. Mas... Tá me surpreendendo positivamente. De verdade. Eu não vou chorar, galera. Eu não vou chorar, prometo. Eu não vou chorar. Caralho, eu tinha falado no vídeo anterior. Eu estava esperando acontecer alguma coisa. Eu esperava que ele fosse se sacrificar. Lá onde tinham vários dessas outras máquinas. Achei que fosse um cemitério. Então, eu... Depois daquilo... Eu achei que isso não fosse acontecer mais. Eu não esperava que isso fosse acontecer agora. Eu realmente fiquei bem triste. De verdade. Quem é que vai me ajudar agora? O Wilson sempre some, me deixa na mão. Sai, sai, galera. Sai, sai. Deixa eu passar aí e não vou deixar, não. Calma aí. Ah, uma estátua nossa. Chorando. Caralho, que doideira. Bom, por aí eu não posso passar, né? Vamos dar uma olhada por aqui. Ah, tem uma luz ali, galera. Aquela luz... A gente viu uma no primeiro vídeo. E foi quando a gente libertou a raposa. O Wilson. Ah! Ah! Nossa! Tem outra ali. Vamos lá, vamos ter que andar um pouquinho mais. Deixa nos comentários aí o que você está achando do jogo. Se você está acompanhando desde o começo. Eu acho que se você está acompanhando desde o começo, você só ganhou. É uma experiência maravilhosa. Infelizmente, isso tira um pouco a experiência de cada um de jogar. Eu acho que é uma galerinha. Eu acho que é uma galerinha. Eu acho que é uma galerinha. Eu acho que eu me dei mal mesmo. Me perdi. Eu acho que é uma galerinha. Eu acho que é uma galerinha. Eu acho que é uma galerinha. Galera, eu acho que eu vou ficar com uma barata tonta aqui agora, hein? Bom, estamos chegando naquela ali, pelo menos. Ó. Beleza. É nos piores, isso aqui é sinal de que a gente está no lugar certo. Ó, cadê a luz aí em cima? Essa deve ser a mais distante, então eu posso voltar e ir pegando as que ficaram para trás. Só que não é por aqui. Aqui. Bom, aparentemente eu tenho que quiebrar. Vamos quiebrar as outras também, então. Beleza. Tem outro lugar para quebrar ali também, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. O problema vai ser se eu tiver que voltar, mas eu acho que eu vou ter que voltar, a não ser que esse cenário aqui se ele circular, é ele circular sim, então eu tenho que ir na outra laguera. É justamente aquela que eu errei a vez passada. Vamos seguindo. Olha, tem dois, tem um ali que está mais perto e tem aquele que está mais distante. Esse que está mais perto... Não está tão difícil de pegar. Não, está assim. É de onde eu estava. Tem uma bobeira ali naquela hora. Vamos descer aqui de novo. Agora a gente já conhece as mecânicas. Pessoal, eu fiz um corte no vídeo porque eu fiquei muito tempo procurando isso aqui. O que acontece, galera? Eu não percebi isso aqui, olha. Dá para subir aqui. Então eu passei direto aqui várias vezes. Acabei não vendo. Então vocês me desculpem aí pelo corte, mas para o vídeo não se estender demais e não ficar chato, eu fui obrigado a fazer. Então vai bater aqui. Olha só, achei que a pedra ia cair. De qualquer forma, eu já esperava que fosse fazer mais uma gorra. E aí a gente vai pegar aquela terceira parte ali. Que é a que falta para a gente. Então está aqui, olha. Bem tranquilo. E agora a gente tem mais uma ali, olha. Esse aqui vai para lá, que é lá no início. Que a gente tem mais aquela ali. Então vamos lá, galera. Já que eu já andei o cenário quase todo. Fiquei difícil se perder até, né? Espero que seja rápido agora. Eu já me perdi. Cadê a luz? Eu nem estou vendo ela mais. Eu não estou vendo ela. 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 É engraçado. Eu aperto. Bom Parecia que estava muito longe É, mas agora é o problema Como é que a gente vai subir ali agora? Provavelmente tem alguma coisa para se fazer por aqui É ali mesmo Dá uma pra cá Vamos lá Então, essa parte aqui não foi difícil É só uma questão de atenção mesmo Então foi um descuido meu A gente acabou rodando bastante tempo aqui Beleza, agora eu posso iniciar E lá no início, na verdade Eu resolvi a coisa Abrir a porta Vamos por aqui então Deve estar chegando lá bem rápido Para falar a verdade Estou meio ansioso também Para saber o que acontece Ah, não acredito que eu peguei o caminho errado Ah, não, é por aqui mesmo, está certo Está logo ali na frente, pessoal Vamos lá Certamente eu estou tão ansioso quanto vocês E é isso aí Chegamos Vamos ver quem é essa menina Pensei que fôssemos nós Mas acho que não é Meu Deus, todo mundo morre nesse jogo Cara, eu vou falar o quê? Vamos Beleza Caramba Cara, está na moda esse tipo de jogo agora Ah, meu Deus Isso aqui deve dar muita teoria Eu meio que me transformei em um deles agora, é isso? Outra estátua minha É, deu nada, então vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Pô, mas você é ruim demais, hein, cara Vamos lá Olha, uma estátua daquele cara que estava no barco Gente, onde que eu estou? Parece um sino gigante Beleza Beleza São os caminhos que eu tenho que usar para poder subir Não dá para subir Não dá para subir Tenta pelo outro lado Ai, caramba É, aqui não dá Acho só aquele lado mesmo para abrir Vamos lá Vamos descer ali É, eu estou muito curioso para saber o porquê disso tudo Olha que doideira Tem água no teto Bom Bom Eu acho que tem que pular ali, né Porque não tem, não É por aqui Ele vai abrir a outra parte ali da corrente É, está bem escuro, está bem difícil de ver É, está bem escuro É, está bem escuro É, está bem escuro Bom Acho que é, está bem escuro Oburrice minha também, né Viajei agora Então vamos lá, galera Agora que aqui está iluminado Ó, eu tenho que descer por aqui Olha só Eu achei que ele ia agarrar ali E passar por baixo É, mas eu acho que ele vai fazer isso sim, ué Foi um erro do jogo, né Como vocês perceberam aí Mas tudo bem Vamos seguindo Vamos lá Nossa, está tudo bem escuro Bom, já essa corrente aqui Eu tenho que andar aqui por cima Pode ter uma passagem ali pra gente seguir então, né E agora ele voltou a cantar Caramba, que doideira Agora deu um ponto engraçado nisso tudo A gente encontrou aquela A gente encontrou aquela Um personagem que parece esses Escuros A gente encontrou um dourado igual a gente Como a gente está agora Ah, está tudo de cabeça pra baixo A gente encontrou um pão de cabeça pra baixo A gente encontrou um pão de cabeça pra baixo A gente encontrou um pão de cabeça pra baixo Será que isso aqui é aquela parte de cima da torre? Será que eu morri? Será que tudo isso aqui é um sonho? Não dá para saber. Criador! 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 Tchau, tchau. Tchau. Voltamos a controlar o personagem. Tchau. 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 Caramba, que triste isso. Olha o porquinho que apareceu no início do jogo. A raposa, cara, que legal. É, deve ser uma coisa muito triste perder um filho, né? Desculpa, galera, mas eu não tenho nem o que falar. Tchau. 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 A hora que jamais gritou A la luz, a la luz, a la luz, a la lluvia A la voz, al aire, al final E assim este viento vai girando E assim este viento vai, se foi E assim este niño vai chorando Yorando E assim este viento vai girando 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 Música 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 Música